Oh, você tá vendo o sol Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa De você E olhe meu bem Nunca mais Nos deixe Por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não Deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace Simplesmente Não fale Não fale Não lembre Não chore Meu bem Não fale Obrigado.